Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar o que eu levo na minha bolsa em dia de prova na faculdade. Eu vou me levar para a matéria animada porque geralmente na faculdade ele dá uma revisão, ou ele fala um pouco o que vai cair na prova e no resto da aula a gente faz a prova. Então não tem realmente aula, aula para escrever conteúdo na matéria. No vídeo de prova eu estou levando essa bolsa, essa bolsa aqui, uma baguinha, e ela é preta. Tem alguns compartimentos e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu levo nessa bolsa. Essa bolsa aqui tem três compartimentos, essa aqui, essa e essa. Tchau. 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 eu só levo isso daqui mesmo eu levo duas canetas por precaução, porque se uma caneta falhar, tem a outra também mas eu não levo lápis nem borracha, porque eu acho que não precisa eu só levo aqui o básico que eu levo no dia a dia só que com caneta entendeu? e numa bolsinha menor mas é isso que eu levo no dia de prova e pra quem ficou interessado de onde é essa minha bag eu comprei na feirinha da praça do O na Praia da Barra, aqui no Rio comprei lá, tava baratinho tava vendendo várias dessas de várias cores